Gente, a gente está aqui no Santos Rosa e está mostrando para vocês o quanto que é radical se eu experimentar o ovo em gordo e como tudo que a gente vai dar. Olha a Lidiane aprendendo a andar, fazendo reabilitação e eu em cima do meu aqui, ó. Meu Deus. E aí, Lidiane, a sensação? Ela nem fala, eu estou concentrada. Está com medo, hein? Eu falo, Ana. É isso aí, pessoal. Vê só. Para a gente andar no overboard, eu vou dizer a vocês como é que funciona, tá bom? Quando você sobe em cima dele, o primeiro passo é andar para frente. Então, nós vamos inclinar um pouco os pés e um pouco o peito para ter a direção à frente. Para a gente ir para a lateral, esquerda ou direita, nós vamos levantar simplesmente um dos pés e vamos dirigir a direção que nós desejamos andar. Agora, se nós quisermos andar para trás, vamos simplesmente levantar um pouco o calcanhar e levemente vamos andar para trás, dependendo do grau de velocidade que você queira, tá bom? Então, minha gente, a gente está com o Hugo aqui para explicar para vocês sobre valores. E aí, Hugo, como é que funciona aqui? Ele funciona por circuito. A partir de 10 minutos, são 15 reais o valor mínimo. Agora, o valor máximo dura em torno de uma hora, que é 60 minutos e custa 60 reais. Ok? Top. E se eu quiser comprar, levar para mim esse aparelho? Ah, sim. Puxa bem. Ele à vista é 1.300. E num cartão dividido em quatro vezes, ele custa 1.350. Perfeito, ó. Eu aprovei, viu? O negócio é bom. Gostei, eu quero dar imagem. Vem pra cá. Gente, já reguei. Já reguei. Eu tenho muito medo, ó. É muito massa, muito divertido. Mas eu tenho medo, ó. O Daniel está arrasando ali, ó. Abalando, mas não dá, gente. Eu tenho medo mesmo, mas é muito divertido, né, Dani? Eu tenho uma cara disso. Eu gostei, viu? Então, gente, o vídeo foi esse. É isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like, se inscreve aqui no canal. Ui! E vem-se embora, que o negócio aqui é bem legal. E aí E aí E aí E. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL